Se tem uma coisa que eu odeio, é pagar caro pra comer comida ruim. Saí pra jantar com meu marido e pedi um carbonara. Me serviram um macarrão cozido demais com creme de leite. E uma coisa por cima que eles falaram que era bacon. Mas tava muito ruim. Então eu fiquei inconformada e resolvi fazer o meu próprio carbonara. Que é muito simples. O segredo pra ele ficar com o molho perfeito é esse aí. Colocar um pouquinho d'água do cozimento do macarrão no queijo. Mexe bem, depois mistura com o ovo. E depois de homogeneizar bem, você vai colocar o macarrão. Que você deu uma fritadinha ali na gordura do bacon. E você coloca esse creminho por cima, mexendo muito bem com a panela já desligada. Mas ainda bem quente. Finaliza com bastante pimenta do reino. O bacon ou pancheta ou guanciale. Enfim, aquilo que você tiver acesso aí, onde você estiver cozinhando. E tá pronto, gente. É isso. Carbonara perfeito, sem creme de leite, pelo amor de Deus. Beijo! Beijo! Beijo!